A imagem já fica boa, gente eu estou fazendo um teste aqui no suporte, ele derreteu aqui o plástico, eu mudei ele de lugar, tá, então eu vou fazer esse vídeo aqui e vamos ver se vai ficar bom, né, eu mudei ele de posição aqui, de lugar, eu hoje dia 11, né, dia 11 do 6 de 2023, exatamente agora são 14 horas e 50 minutos, saindo aqui do posto Faisão, tá, BR-116, saindo do posto Faisão e vou registrar aqui e atualizar para vocês esse trecho aqui, né, daqui para Divisa Alegre, é isso, eu desejo a todos vocês uma boa tarde, um bom final de semana, né, resto do final de semana e que a graça de Deus esteja sobre todos vocês, viu, em nome de Jesus, e vocês aí que me pedem sempre atualizar, gente, olha aí, ó, aqui nesse pedaço pelo menos, recapearam, né, vocês podem ver aí que recapearam a pista, pintaram as faixas, aqui na acerração isso ajuda demais, viu, eu até fiz um vídeo aqui no dia da acerração aqui, vocês puderam ver aí como que as faixas ajudam, e, mas quando vier, muito cuidado nesse trecho, gente, muito cuidado, porque esse trecho aqui está sempre dando acidente, né, sempre dando acidente, e eu quero agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa tarde maravilhosa que Ele nos concedeu, né, Senhor Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, mais um vídeo, eu quero agradecer o Senhor, porque eu sei que eu tenho que falar primeiramente com o Senhor, porque o Senhor é a razão do meu sucesso, é a razão do sucesso de cada um que está me assistindo, é a razão do nosso corpo de vida, o Senhor é a nossa vida, então eu quero te agradecer, meu Deus, porque mais um dia nós estamos aqui na Tua presença, fazendo esse maravilhoso trabalho, que é um vídeo para mostrar na estrada, para esse povão do Brasil inteiro, que vai transitar nessa estrada, para que eles venham com segurança e debaixo da Tua presença, meu Deus, cuida de cada um deles, Pai, quem for viajar essa semana, este mês, no final do mês, o que estejam viajando hoje mesmo, todos estes que trafegaram por essa BR, que a Tua graça alcança a ele, um poder que há no nome de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é sobre nós, para a proteção divina, para isso foi derramado o sangue do Filho, o Cordeiro Santo, o Filho Unigênito de Deus, para que nós pudéssemos ter poder e glória junto com ele, aqui na terra e também no céu, eu entrego a Ti, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão depressivos, liberta eles, Pai, por favor, mostra a sua importância, que o Teu poder e a Tua glória seja sobre a vida de cada um deles, estes que estão assistindo este vídeo neste momento, Senhor, abra os olhos espirituais deles, para que eles possam enxergar a Tua presença nas minhas palavras, para que eles possam ouvir a voz do Senhor, que a minha palavra seja a Tua palavras, que a minha voz seja a Tua voz, falando no coração, na alma e no espírito de cada um deles, nessa tarde, Senhor, nessa tarde, nesse dia, 11 de 6 de 2023, exatamente um domingo, e que a Tua presença esteja conosco até no final dela também, Senhor, e que o Teu Espírito nos conduza na paz e no amor, e o Cristo ensinou que amai o próximo como a Ti mesmo, e aqui estou, Senhor, transmitindo para esse povo a Tua palavra, mas que o Senhor esteja conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aqui, meus irmãos, vocês estão vendo aí, que uma parte foi recabeada, mas a outra parte é emendada, e aqui é que estavam os buracos perigosos, né, e já está formando outros aí devagarinho, né, e logo, logo, se chover, pode preparar, porque esses buracos vão voltar à tona, à tona. Então, não confie somente, ah, porque arrumou, porque está um tapete, sim, arrumou, mas choveu, os buracos voltam novamente, porque o certo era ter recabeado tudo, né, mas não fizeram tudo, fizeram remendo uma parte, recabearam a outra. Vocês puderam ver que ali do Poço Faisão, até no antigo Poço Santana ali, que é tudo agora é D. Pedro, né, o Poço Santana ali agora é D. Pedro, tá recabeado, depois que desceu um pouquinho ali, começou os remendos, e aí já vai os remendos, aí, ó, e também junto com os remendos tem um buraco. E vocês vão ver que dá divisa alegre, não chegar na cidade, divisa alegre. Olha aí, gente, ó, olha o perigo, ó, tá vendo? A cidade de divisa alegre, pra lá, até na divisa da Bahia, está recabeadinho, bonitinho também. Vocês vão averiguar isso aí, que eu vou deixar esse vídeo correndo, sombra aí pra vocês, pra vocês aí ficarem atualizados aqui na BR-116, na divisa alegre, tão falada, e todos vocês ficam, ah, filma de divisa alegre, mostra pra gente como está. Por quê? Porque muitos entram pela 1-3-5, pela 2-5-1 e saem no trego do Cariri, em trocamento com a BR-116, né, muitos fazem isso. E outros vêm do Rio, né, aí esses que vêm do Rio já, através da Ladares, do Teocotone, e eu fiz vários, eu fiz dois vídeos hoje, tá, no trecho aí do Teocotone, viu, gente? Fiz dois vídeos hoje aí, um antes do Teocotone, um pequenininho dentro do Teocotone, que eu já coloquei e tá rodando aí, e um outro maiorzinho, e um outro menorzinho também, até em Mucurico. Mas agora eu estou aqui registrando a divisa alegre, pra complementar pra vocês, porque algumas pessoas aí vão viajar a partir do dia 17, outros do dia 18, né, comunicaram comigo, né? Olha, a partir do dia 18 eu tô subindo aí, hein, mostra pra nós como é que está. Aí está, viu, gente? É pra isso que eu estou fazendo esse vídeo, tá? É a pedido de pessoas que eu estou repetindo aqui esse vídeo, que tanto eu já fiz vídeo aqui, né, é tão gostoso, né? E eu gosto de ver essa parte aqui também. Isso aqui, quando eu passo aqui, dá vontade de colocar a câmera pra filmar, e ficar caladinho aqui, só manejando a luz verde, a estrada. Me dá vontade de fazer isso, mas eu não consigo ficar calado aqui, porque eu sei que do outro lado aí você quer ouvir alguma coisa. Você está ligado, e já acostumou também, você pode observar em todos os meus vídeos, eu não fico calado, eu não consigo. Eu tenho que falar alguma coisa pra vocês. Eu gosto de conversar, de compartilhar a minha vida, compartilhar os acontecimentos, né? Sempre eu conto os acontecimentos aí que aconteceram na minha vida profissional, principalmente na São Geraldo, na Portígio, ou mesmo no caminhão, com os colegas. E às vezes também eu compartilho com vocês aí alguns conhecimentos que a gente vai adquirindo com o tempo. Às vezes a gente mostra também aí as ultrapassagens perigosas de outros, né? Que a gente vigia muito, mas outros vêm e não respeitam, né? Vocês vão vendo tudo isso aí. E vamos aí identificando passo a passo aonde que a gente está passando, né? Porém, eu estou passando pela BR-116, agora nós vamos passar pelo trevo de Ibizópolis e Mata Verde. Alô você! De Mata Verde, né? Você aí, meu querido! Boa tarde pra você, boa tarde pros teus pais lá em Mata Verde. O Valdionor, que mora em São Paulo, e a Dona Maria, esposa dele. Um abraço especial pra esse casal maravilhoso. Os pais dele moram em São Paulo, mas ele mora em Mata Verde e ele mora em São Paulo. Esse homem bacana aí que está sempre com a camisa do meu canal, gente. Eu acho lindo, tá? Ele colocou lá no perfil do zap dele, da camisa branca do canal Viajando com Amor Você. Eu achei lindo, viu? Viu, Valdionor? Ficou fera, viu? Muito obrigado aí pelo carinho. Muito obrigado por tudo, né? Pela companhia, pela fidelidade. Está sempre junto com a gente. Isso é maravilhoso, viu? Então, vamos aí avançar adiante. Porque a palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que é trocete, mas sim daqueles que avançam em direção a Cristo, Jesus. Amém? Valdionor. Valdionor é uma pecinha fina aí. Dizem que está todo mundo em encontrar comigo. Você vai vir agora, né, Valdionor? Esse mês também, né? Para aqui, para Mata Verde. E aí nós vamos programar aí, para a gente se encontrar, viu? Do jeito que você falou aí. Tá bom? E aí você vai ter que pagar o bolo, né? O bolo, o café, o suco de laranja. Tá bom? E nós vamos aí tomar aquele suco e comer aquele bolo, viu? É isso mesmo. Vamos comer aquele bolo. Não podemos deixar de comer o bolo, viu? Ali, gente, a pousada Águia, a pousada Águia, o restaurante Águia, é do meu amigo Toninho, tá? Do meu amigo Toninho. Se vocês precisarem de ficar em pousada aqui, é só chegar ali e falar com ele que eu dei a dica para vocês, que vocês procurassem ele ali, né, o Toninho, tá? Ali é restaurante embaixo, né, que é dele. E a pousada em cima, que é do outro menino, mas só um pouco coligado, viu? Chega lá e fala, olha, eu quero falar com o Toninho. Aí ele vai se apresentar, um negão alto, né, um forte. O geral da Lovocê me indicou vocês aqui, inclusive o seu restaurante e também a pousada. E aí você pode conversar com ele que ele vai te atender segundo as suas necessidades, tá bom? Aí, gente, olha, do posto Tom Pedro para lá está recapiado, olha. Foi bom o serviço, olha. Aqui eu vou parabenizar eles, mas lá atrás eles deixaram desejar, né, porque remendaram. E remendo não funciona, fica aquelas bolotas lá que balançam, o carro sacode tudo. E aí, já viu, né, quando chove os buracos voltam de novo. Agora aqui não, aqui é que é pior. Se chover a água vai escorrer, não vai cavacar nada. Não tem buraco aqui. Tão cedo vai formar buraco aqui, né? Mas, porém, não fizeram tudo. Levaram tanto tempo para tampar os buracos. Muito tempo, levaram o quê? Mais de dois anos. E essa chuva que estragou, que acabou com tudo. E eles, agora que eles, este ano, agora, né, no início deste ano, eles arrumaram. E não arrumou tudo, né, gente? Mas, vamos lá, né, com paciência, né? Mas que Deus possa... Um abraço, meu querido! É, é. O pasteleiro conhece mesmo, o pasteleiro, todos os pasteleiros conhecem. O pasteleiro, todos os pasteleiros, não, isso aí é enjulado demais, nossa. Enjulado demais, hein, ó. Os meninos aí, nossa, chapos. As pessoas sem malducadas, entendeu? Eu nem olho, cara. Nem olho. Eles têm que ir. Olha o que é que você ia mostrar. Tô bravo, hein? Tô bravo agora? Não, não tem problema, não. Tô falando a verdade. Ele é meio... Não, mas é, ele é meio escrisivo. Todo mundo conhece, cara. Isso aí, formou e é advogado, esse menino. É, é advogado, ele. Ali que eu comprei o queijo pro Lassina, o patrão. Oi, menina! Que apaçoe, ó! Olha lá, olha. É ali que eu comprei o queijo pro... Para o meu... O patrão lá, pro Lassina. O queijo dela ali é bom demais, mas a massa dele é muito boa, tá? Porra, rapaz! Ah, não. Eu não tenho entrega dele, não. Eu ia levar um queijo desse aqui, pro lá, pra... O queijo da Cunha, pro... O Tony. Por quanto a querem conhecer? O queijo dele. Oi, que apa! Era pra ter comprado ali pra ele, viu? Ah, agora eu tô... Não vou atrasar, mas não. Mas tô com pressa. Tá parando, eu não encerrar tudo aí. Essa estrada, entendeu? Mas é isso aí, gente. Olha, Divisa Alegre, tá? A gente tá... Tá correspondendo aqui aos cumprimentos aqui do pessoal, né? Que todos aí me conhecem. É pasteleiro, é barraqueiro, é barraqueira. Tudo, tudo me conhece. Então, nós estamos aí correspondendo com eles também, né? Tem que dar atenção, tem que dar um alô pra eles, né? Quer deixar um meu abraço especial pra todas as barraqueiras de queijo aqui da Divisa Alegre. Rapaz, esse caminhão aí tem dois meses que eles estão aí, cara. O que será, hein? Aí. Dois meses. Dois meses que tá aí, tá? Eu não entendi, não. É uma licença. Hein? Paga a licença pra andar aí na... A licença, quebrou ali, né? Sei lá. Não é muito tempo, hein? E aí, gente, olha aí como é que ficou muito bonita aí a Divisa Alegre, tá? Ficou muito bonita, olha aí, ó. Tá aí. A pista recapiada, toda bonitinha. Poderia estar tudo, né? Tudo assim, né? Poderia estar tudo desse jeito aí. E pelo que eu fiquei sabendo, eles privatizaram aí da Divisa do Rio, né? E aí, me parece que vai vir até o Governador Baladares. E as praças de pedágio dizem que já estão quase todas a ponto de funcionar. Já estão quase todas a ponto de funcionar. Eu não sei se é verdade. Porque eu não rodo pra lá, gente, pro Rio. Graças a Deus, não, né? Eu não rodo pra lá. Por quê? Porque eu gosto muito aqui do Nordeste, né? Porque quando coloca assim pra outro lugar, eu fico assim meio triste, né? A minha alegria está aqui. Então, quando coloca pra lá, pra Belo Horizonte, então, gente, olha, minha capital, eu não sinto alegre, não sinto vontade. Então, tem lugares que a gente acasala mais, a gente acerta mais, a gente se dá mais, né? Se dá melhor, né? Então, eu não gosto de rodar. Não é porque eu não gosto do povo do Rio, nem de Belo Horizonte, não. Entenda. É porque é estrada, é o movimento. Então, eu não me sinto bem. Agora, pra cima aqui, o caminhão anda sozinho, tá? É só soltando o piloto automático aqui, ó, que ele vai subir e descer. Ele sabe até onde os clientes, viu? Só vai lá com ele, ó, eu quero o cliente e tal. Ele vai. Ele já sabe o caminho. Porque nós rodamos muito tempo aqui nessa estrada. Não é mesmo? Então, é maravilhoso quando a gente se sente bem. Até o caminhão se sente bem também, né? Ele também é máquina, mas sente, tá? É quase, é quase um um forgo de vida, né? Todo dia tá aqui, tá lá e pra cá, e a gente montar ali em cima dele. Mas é isso mesmo. Mas, de qualquer forma, nós vamos aí tocando o barco. Já deixei meu abraço aí pro Paulo de Honour. E... E eu quero aí continuar aí, mandando um abraço aí para o Miguel Barbosa, um abraço especial pra ele, o Manelzinho de Nufruzeiro, o Wagner Pereira, Wagner Pereira Vagem, né? De Cândido Salles, um abraço especial. Vamos passar em Cândido Salles agora, viu, Wagner? Na sua terra, Natal. Alô, você! Deixar um alô pra você aí, pra você ficar alegre, viu? Wagner Pereira, de Cândido Salles, o Israel Oliveira, né? Do Paisão. O Israel vai... vai estar lá no outro poço, lá no Antigo Pela Boralí por causa disso. O Ranival de Sampaio, um abraço aí. Lindobal Vittencourt, um abraço. O Jário Serqueira, eu quero deixar o meu abraço também para o Sando Tigueiredo, de BH, né? Um abraço especial pra ele. Ele que mandou um bolho de presente lá em casa pra mim essa semana. Ô, Sando, muito obrigado, viu, meu querido? Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe você, viu? e... o Ronaldo Serafim, lá de... o Ronaldo Serafim, lá de São Paulo, ele... o Ronaldo Serafim, ele é lá de... nossa, de São Sebastião, São Paulo, litoral de São Paulo. Ronaldo, um abraço, viu, meu querido? Você sumiu, e a Lara, como é que tá a Larinha? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua esposa, Deus abençoe toda a sua família, tá? Em nome de Jesus. Eu tô igual o cara, é Ana Maché. Não é pra você ver? Bonito. E Deus abençoe você, meu querido. Que a graça de Deus esteja contigo aí, em nome de Jesus, tá? E manda pra mim um recado aí da Lara, pra como é que tá. Ela ia fazer aquele tratamento, né, que você disse, que ela ia fazer em comum com o médico, né? Fala comigo aí como é que ela tá, tá? Eu não esqueci de vocês não, tô sempre orando pra vocês, tá? Você, pra tua esposa, pra Lara, pro teu filho, pra todos aí, viu? E eu quero deixar um abraço também, gente, para o Marcão, esposo da Wanda. Ele mora em Jandira, mas ele é de Jacobina, né? Oi, Marcão, um abraço, viu? O Marinaldo de Pesqueira também, no Pernambuco, mas mora em Varulhos, São Paulo. Um abraço especial pro Marinaldo. O José Dias, que entra em Rios, mora em Jardim Varginha, São Paulo, também, Jornal Sul, né? Um abraço especial pra ele. O Adenilto Goi, de Diadema, Adenilto Goi, de Diadema, um abraço especial pra ele, que Deus abençoe você, viu, Adenilto? Que a graça de Deus esteja contigo. O Valde Honório, um abraço especial pra ele, pra toda a sua família, né? O Irmão Tarciso, de São Vicente, ô, meu irmão, um abraço, viu? Que a graça de Deus esteja contigo, viu? Em nome de Jesus. O Gerson Lopes, né? Que toca outono, mas mora lá em Bertioga, São Paulo, litoral de São Paulo também, Bertioga, né? Deus abençoe vocês aí. A Jacinete, lá de Freitas, ela é prima do nosso amigo Natanael. Ô, Natanael, um abraço pra você, pra tua esposa, pra tua tia, tá? Juvenita, toda a família aí, viu? A Tatiana e o Walter. A Tatiana e o Walter, lá em Salvador, um abraço especial pra esse casal maravilhoso, que tá sempre comigo aí, me acompanhando. E Deus abençoe vocês, viu, gente? O Juarez Almeida, ele é motorista aposentado há 15 anos, né? Um abraço especial pra ele. Ele já foi aí do ramo, né? Conhece a estrada que a graça de Deus tem subitivo, meu querido. Viu, meu querido? Um abraço aí, viu? O Cícero, de São Vicente, um abraço. Que Deus abençoe você, viu, irmão Cícero? Ele é da Assembleia de Deus, um homem que presta trabalho na Igreja da Assembleia de Deus, lá em São Vicente. Um abraço pra todos meus irmãos e irmãs aí, pastor, toda a família, viu? O José Antônio de Itaquera, São Paulo. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo, viu? José Oliveira de Amargosa, na Bahia, mas mora no Rio de Janeiro. Um abraço pra toda a galera do Rio de Janeiro, principalmente o João Matias, o Júlio César também. O Júlio César, ele ia viajar pra Paraíba essa semana, não sei se ele foi ou se vai, um abraço especial pra ele. E se ele for, viu, Júlio César, se for uma boa viagem, que Deus te abençoe, viu, meu irmão. E para o clube de terapia da BR, na Bahia também, no Rio de Janeiro também. Deus abençoe aí, todos aí do terapia, viu? Que o Júlio César faz parte aí. Sempre eles fazem um encontro lá em Teresópolis. Um abraço especial pra essa galera toda aí, pro administrador do grupo e toda a sua família, viu? E o clube de terapia, a gente vai falar em terapia lá do Rio. O terapia na BR de São Paulo, fundado por José e também aí administrado por vários, né? Por Regional do Barro, o Rio Felizberto. E aí tem aquela galera, né? O José José José, o Chumar Oliveira. E aí tem essa galera toda. Tem essa galera toda aí que preenche. Que preenche essa... esse grupo aí, esse canal aí, que tem um sucesso, viu? Todos eles me acompanham, eu acompanho eles também. A família Januário, o João Izélia, o... o... o João Izélia, o... o LC Missoni, A gente está, né? Lá, essa pontinha, tua esposa, um abraço especial. O Ari, o Ari, o Ari mandou uma foto dele agora mesmo aqui, com a camisa do meu canal, a camisa preta. Rapaz, ficou bonito, hein, Ari? Tá bonito na preta, hein? Que Deus abençoe você, meu irmão. Tua esposa também, toda a família, tá? O Ari, o Smai, gente, não posso esquecer do Smai, a esposa dele também. Mas que belíssimas pessoas, incrivelmente pessoas bacanas demais. Eu tive a chance de conhecê-lo, né? E também eu quero deixar o meu abraço aí para o... para o... para o Calu na Bahia, né? Um abraço especial para o Calu, ele tem um canal também, né? Que Deus abençoe vocês. E que o encontro de terapia, 16 de julho, gente, que vai ser 15 e 16. Um abraço especial para todos vocês, tá? Que Deus abençoe a todos e que seja um dia especial na vida de cada um de vocês. Peço a vocês que façam os vídeos lá, manda para a gente, para a gente estar longe, né? Mas pelo menos a gente vai ver, vai assistir, né? E deixar aquele like para vocês aí. E nós vamos compartilhar aí, né? Vamos compartilhar um com os outros. E aqui nós somos uma família, né? Uma família abençoada, né? Então, essa família, ela tem que se divertificar com todos, né? Nós compartilhamos aí os vídeos, nós fazemos parte uns dos outros, né? E assim nós vamos levando aí a vida em paz, em alegria, em harmonia, e só alegria aí nos encontros de vocês, né? Minis encontros, um encontro oficial e tudo mais, né mesmo? Que Deus abençoe a cada um de vocês aí em nome de Jesus. Amém? E eu quero deixar também aí para o Arilhano um abraço especial. O Jodi Brito, para o Érico, o Érico Rocha, né? O Érico e a sua esposa. Um abraço especial lá de Arapiraca. Com a Gilson, de Olhos Dados das Flores. Um abraço especial para a Gilson. Mas ele mora em São Paulo, e os pais moram em Olhos Dados das Flores, tá? O meu amigo Fabrício, lá de Santana do Ipanema, um abraço especial aí. Que Deus abençoe. Os dois irmãos, gente, só perderam a ABC. E ficaram com sequelas, né? Ficaram com sequelas graves. E ele é cuidado pela irmã, né? Todos os dois é cuidados pela irmã. Inclusive, há dois ou três meses atrás, ele perdeu um primo também com a ABC. Morreu com a ABC. E até mais novo que eles. Mas eles todos os dias mandam aí um aluno no meu canal, mandam um aluno no meu WhatsApp. São pessoas maravilhosas. E eu oro por eles, porque eu peço a Deus que prolongue a vida deles aqui na Terra com alegria, com felicidade, né? Como diz o meu amigo Carlos Dantas, lá de Aracaju, que eu deixei um abraço especial para ele. E para a Dona Luciene. Ele disse para mim que chorava de tristeza, mas agora chora de alegria. Isso é muito importante. Porque Deus é Deus de alegria, é Deus de amor, é Deus de paz, é Deus de harmonia. É Deus que salva, que cura e que liberta. Ele é esse Deus através do teu santo filho Jesus que veio aqui na Terra para nos conduzir para a vida eterna através das tuas palavras sagradas. Amém? Um abraço a todos vocês e que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês aí em nome de Jesus. Gente, eu estava muito gripado essa semana, e aí eu fiquei em casa, né? Antes de ontem e ontem. Aí hoje eu saí de madrugada, mas como a friagem é muita, né? A gente toma muita friagem. E aí a gripe, ela não para fácil não. Ela não desiste fácil da gente não. Eu tomei uma injeção ontem e graças a Deus ela foi bem melhor, viu? Eu estava bem baqueado em casa e eu tomei essa injeção ontem porque eu pensei se eu não tomar essa injeção não aguento viajar. E é por isso que eu estou aqui na estrada hoje pela graça de Deus, né? Deus me deu sabedoria que eu tomei uma atitude positiva, né? Antes de eu viajar. Porque se fosse para mim tomar essa atitude na estrada fica mais difícil. e aí na minha casa na minha cidade eu tenho as pessoas que eu conheço as pessoas que podem fazer esse tipo, né? De aplicação na gente, não é isso? Mas que Deus possa abençoar a mão dele que foi uma maravilha. Que Deus possa abençoar o conhecimento a sabedoria dele para que ele possa acertar todas em nome de Jesus. tem aqui o Agnaldo Machado Farias ele é de Lagoa do Carro em Pernambuco mas mora em São Paulo um abraço especial para ele também o Orival Lemos o Orival Lemos de Sergipe mas mora em São Paulo um abraço especial para ele o Romilson Silva de Cansansão mas mora em São Paulo o Zé Américo o Zé Américo mora no Rio, gente ele é a Lúdia irmã dele mas ele é de Aracaju e lá em Aracaju tem os irmãos dele lá em Estância tem a Maria Morena que mora lá em Aracaju mesmo eu sempre converso com ela no Zap eu sempre tenho em contato, né? com ela e eu quero agradecer essa família maravilhosa por essa maravilhosa atenção que vocês têm comigo, tá? muito obrigado e peço a Deus que abençoa cada membro da sua família do Zé Américo seu filho, seu genro sua nora sua neta, né? várias netas aí que você tem então é muito importante que Deus possa te abençoar meu irmão e a graça de Deus te alcança e alcança toda a sua família, tá? porque quando Deus derrama a graça dele sobre um da família os outros também recebem a mesma graça amém? o Antônio Carlos de São Paulo ele mora em Cotia, né? o seu Antônio Carlos de Cotia mas ele é de Santo Estevão ah, ele estava conversando comigo essa semana ô, seu Antônio um abraço, viu? ele estava falando comigo no Zap eu não sabia quem era ele aí eu perguntei olha, manda a sua identificação agora eu descobri o senhor Antônio Carlos de Cotia, São Paulo mas mora em Santo... ele é de Santo Estevão tá? um abraço especial mais pro Antônio aí de Cotia que Deus abençoe você viu, meu irmão? que a graça de Deus esteja contigo, viu? e o Manelzinho também no Cruzeiro gente, fez aniversário dia 26 do 5 mês passado quero deixar um abraço pra ele também um abraço também para a filha dele, né? a filha dele também completou o aniversário também só que foi dia 28 do 5 no final do mês um abraço pra ela também tá? pra Manuela, né? que a graça de Deus esteja com ela em nome de Jesus e com toda a família e para o irmão também do irmão Manelzinho nós somos irmãos em Cristo nós estamos sempre aí adorando, exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso e sempre juntos na mesma luta, né? em oração para aqueles que precisam em oração para aqueles que estão perdidos na casa de Israel como Jesus disse, né? eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel então quando Jesus disse isso ele estava dizendo que veio para as ovelhas perdidas aqueles que tinham afastado um de Deus perdido a presença de Deus e que ele era o próprio Deus encarnado era isso que Jesus estava querendo dizer eu quero deixar um abraço também para Moacir Miranda de Itaubim para o Betinho para o pai um abraço especial para toda essa galera de Itaubim Itaubim, gente tem várias, gente tem os meninos lá do hotel, né? do hotel Glória, né? do restaurante eu estou sempre lá com eles eles me acompanham me seguem também uma maravilha de pessoas, né? que Deus abençoe a cada um de vocês de Itaubim aí que se inscreveram no meu canal aqueles que não se inscreveram se inscrevam, por favor que não deixaram o likezinho ainda gente, é muito importante para nós o like deixa aí o joinha primeira coisa que vocês fazem deixa o joinha se inscreva e deixa o seu comentário e eu glorifico a Deus, tá? porque esses itens que eu disse eles todos fazem parte da vida do youtuber qualquer youtuber ele vai te agradecer pelo joinha, né? pela curtida pela inscrição de vocês no poder que há no nome de Jesus amém? e a Tayane neto do José Américo também fez aniversário dia 24, 5 mês passado, né? completou 21 anos né? uma gatinha está começando agora né, gente? começando agora a viver, né? a juventude, né? está saindo da juventude que Deus abençoe a vida dela abençoe a vida do José Américo abençoe a vida de toda a família em nome de Jesus, tá? com a esposa do meu amigo irmão Antônio Carlos lá de Cotia de São Paulo a dona Eni eu quero mandar um abraço especial pra ela também porque o senhor Antônio disse assim olha, manda um abraço pra minha esposa Eni nossa, ela assiste também você ô dona Eni um abraço, viu? que Deus te abençoe e nós estamos juntos, viu? porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus e um abraço pro seu irmão meu irmão Antônio e um abraço pra toda a família pra toda a galera aí e que nós estamos juntos tá bom? um abraço tchau, tchau a Josenita, né? tia do nosso amigo Nathanael também ela completou aí 80 anos, gente 80 anos? acho que é isso mesmo ela fez aniversário também aí dia 30 do 5 um abraço especial pra ela e o Clodomirio Salles também ele fez aniversário dia 25 do 5 de Guantarantim São Paulo Clodomirio Salles de Guantarantim São Paulo um abraço especial pra você, viu? meu amigo que a graça de Deus esteja contigo não só hoje mas sempre a tia do Valdeci gente que completou 80 anos, né? foi dia 23 do 5 Valdeci é de Teoproton mas mora em Guarapari no Espírito Santo tá? o meu amigo Hideraldo Cardoso de ah! de Salvador um abraço especial eu sou Hideraldo o Bal de Candeias um abraço especial pra ele também eu tô indo aí, viu, Bal? passa a pé da sua cidade de Candeias vou lá em São Sebastião do Passé e quero o São Antônio de Reis de Catu também um abraço, viu? um abraço pra ele pra todos os seus funcionários todo o seu caminho, né? que Deus abençoe a vida do Senhor e viu, São Antônio? nós estamos juntos aí, viu? o Fernando o Fernando também de Dias d'Águila, né? um abraço Natanael de Laude Freita e o Rosanil de Jesus de Ibirataya mora em Guarulhos Ibirataya fica na Bahia, gente mas ele mora em Guarulhos um abraço especial pra ele um abraço especial pra toda a família e que Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? o Apolônio de Fortaleza no Ceará um abraço especial pra ele e também o Apolônio de Assaré no Ceará mas porém mora no Rio de Janeiro um abraço especial aí, viu Apolônio? Deus abençoe você você mês que vem aí, você subindo aí vamos ver se a gente se encontra, né? em nome de Jesus tá bom? ver se a gente se encontra aí pra gente tomar aquele café fazer aquele lanche como nós fizemos da última vez, né? e um abraço pra sua esposa aí pra toda a sua família, tá? gente, é Domício Pinto Barbosa é o nome do menino lá de Santana do Ipanema eu tinha confundido aqui o nome dele mas é Domício Pinto que sofreu AVC, né? ele, o irmão dele e a irmã dele cuida deles é Domício Pinto o nome dele lá de Santana do Ipanema no Alagoas um abraço especial pra ele o José Hernando Moraes um abraço especial o canal de Deus Oficial gente, canal de Deus Oficial eu gosto de ouvir eles porque eles pregam o Evangelho verdadeiro eles anunciam a Palavra de Deus com muita categoria é tipo um 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 estúdio de áudio, né? eles usam um estúdio mesmo pra transmitir aí o vídeo transmitir aquela voz bonita, né? de locutor de rádio muito bonita que Deus abençoe a cada um de vocês aí bom trabalho eu sigo vocês lá, tá? e o Leandro Amorim da Silva ele é de lá G do Tabocal próximo é Tiro Sul Deus abençoe você meu irmão nós vamos passar aí hoje em trocamento de Aguapara daqui a pouco nós estamos quase chegando nós estamos passando em casa de Sales agora descendo aqui a serra aqui que desce até na ponte nós vamos passar aí hoje em Tiro Sul se Deus quiser em Tiro Sul não é trocamento de Aguapara você pediu aí que sempre que passasse aí deixasse aí um alô pra você, né? Leandro é Leandro Amorim da Silva Laje do Tabocal próximo em Tiro Sul é de Tiro Sul é o Juarez Juarez é de Tiro Sul o Juarez ele que pediu pra dar um alô pra ele toda vez que passasse em trocamento Juarez acho que ele mora no Rio, né? ele mesmo o pastor dele perdeu a esposa, né Juarez? Deus abençoe o seu pastor aí Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus, tá? o Eslânio Eslânio Alves Ribeiro um abraço especial pra ele o Vanelso Lucas Silva um abraço especial pra ele também Zenaide Zenaide manda um abraço aí para o Bola, né? motorista aposentado da da Univali, né? mora no Caladinho de cima aí um abraço, viu? um abraço aí por o Bola Deus abençoe você, Bola tudo de bom, viu? com o Jonatas Nascimento também um abraço especial pra ele e ele manda um abraço aí para o amigo dele o Condê, né? o Condê lá em ele é caminhoneiro lá em Ressaquinha Ressaquinha, Minas Gerais um abraço especial pra ele aí pra toda a galera que Deus abençoe cada um de vocês aí em nome de Jesus é isso o carro da o caminhão da da Bilec caiu ali no meio da ponte o caminhão da Bilec eu passei no dia aqui o caminhão tava lá embaixo o filho do Gomes voltou, né? pra dar socorro ali tava aí ainda o Cris Liano de Camamu um abraço especial pra ele pra todos aí de Camamu na Bahia Silvério de Jesus Costa de Santo Amaro São Paulo José Pedro da Silva Damião de Oliveira ô Damião lá de Rujamos e a Simone esposa dele um abraço especial pra esse casal maravilhoso, gente esse pessoal tá sempre me acompanhando sempre me seguindo e ele está sempre me ajudando em todas as áreas eu oro todos os dias por vocês viu Damião Damião de Rujamos e a Simone tua esposa um abraço especial pra essa família maravilhosa que eu não conheço pessoalmente mas que Deus sabe mover do coração de cada um deles e que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês e poder criar o sangue de Jesus o Armando Santos um abraço especial pro Armando Santos o Maurício Ferreira de Ribeirão das Neves ele tem dois filhos que trabalham na Tambaza tem um filho também que é catado mora lá em lá em Itaberaba um abraço especial pra ele o Josias de São Carlos um abraço especial pro Josias e o Adilson Nonato lá de Grajaú boa Adilson um abraço aí viu que Deus te abençoe meu irmão que a graça de Deus esteja contigo o Nivan Portiguar na BR ele é que tá voando a serra ele faz parte aí do canal aí é terapia na BR ele faz parte ele faz parte deste canal aí tá e tá sempre junto com a gente aí tá caminhonete bonito bicho olha aí ó essa caminhonete é velha e ali é boa tá uma traçada pois é a caminhonete me serve pra trabalhar lá o Vinícius né da lanchonete lá no no cem não vamos passar aí viu meu nisso um abraço aí viu o Ricardinho de Grajaú o Mauro Amaral de Taboão da Serra o Hélio Barbosa de Jequiel um abraço viu um abraço também pro Nivaldo Nivaldo a sua esposa a dona Raquel e as netas e as filhas um abraço especial pra todos vocês viu que Deus abençoe cada um de vocês o Márcio GS500 do Terapia ô Márcio um abraço aí viu muito obrigado pela participação sua no meu canal aí o Márcio gente eu tive encontro com ele eu parei no posto ali em Itaubim aí parou um automóvel de repente nesse mesmo momento chegou um rapaz pedindo ajuda uma ajuda pra enxertar lá fazer um fazer uma chupetinha na carreta aí ele chegou aí eu você você e tal aí nós conversamos rapidinho e eles fez um pequeno vídeo só pra levar pra colocar lá pra vocês verem o nosso encontro mas foi tão rápido nós precisamos encontrar mais viu Márcio quando você vier pra região aqui você me comunica aí vamos entrar em contato aí pra gente se encontrar viu nome de Jesus foi um prazer te conhecer conhecer tua esposa tá o Ronaldo Serafim gente lá de São Sebastião eu tô preocupado com o Ronaldo o Ronaldo sumiu o Ronaldo não deu mais notícia né da Lara filha dele a Lara tem dois aninhos não deu mais notícia de nada eu tô preocupado com ele vou ver se eu consigo ligar pra ele diretamente e falar com ele né o Marcos de Barro do Choça mora em Pirituba São Paulo um abraço pra ele e para o Edilson também do Barro do Choça mas mora lá em Taboão da Serra um abraço Edilson Edilson e toda sua família viu um abraço especial pra vocês o o Choça do Terapia toda sua família meu amigo Pompel Bezer de São José Santa Catarina ô Pompel um abraço viu um abraço especial também pra tua esposa pra tua sogra né pra tua cunhada tua irmã tua irmã tua esposa que eu fiquei conhecendo que Deus abençoe vocês viu Antônio Xavier de Guarulhos um abraço o Dilson Marques de Vitória Conquista ô Dilson um abraço aí meu querido outro dia nós vamos encontrar de novo o Alexandre Santos né Barrado Barrado de Pojuca Camaçari um abraço especial aí para o Alexandre Santos lá de Pojuca lá de Camaçari um abraço especial para ele Renan Oliveira de Maceió mas mora em Guarujá São Paulo ô Renan um abraço viu o Aleandro Fagundes de Ubatã mas mora em São Paulo ô Leandro um abraço viu o Ademir Soares de Santo Amaro um abraço especial para o Ademir aí que está sempre junto comigo também que Deus abençoe ele em nome de Jesus e o Ademir também de Alagoinhas que mora lá em que mora que mora em São Paulo também né o Ademir que mora em São Paulo um abraço especial para ele um abraço especial para o Ademir de Itaim Paulista do Paraná também a todos os Ademir né o Hélio Novaes Santana de Piau um abraço especial para ele o Marcelo Ribeiro Cerqueira manda um abraço especial aí para a esposa e a filha tá o Ademir o Ademir Santos gente ele parabeniza aí a tua filha Beatriz né pelo aniversário dela mas o aniversário dele foi de 17.5 tá mês passado né Deus abençoe a cada um deles aí em nome de Jesus Roberto Farias Gilbatano também um abraço o Cleito na BR na BR Cleito Rocha na BR né ele é de São Paulo o Cleito gente ele faz parte do Terapia na BR também e o Cleito tá sempre aí deixando seus vídeos eu tô sempre acompanhando ele também tá parabéns pelos vídeos viu Cleito que Deus te abençoe aí um abraço tamo juntos aí tá Paulo Gonçalo de Araçuaí esse aqui gosta do Vale de Equidonha dele viu Paulo Gonçalo de Araçuaí graças um abraço especial para você meu querido todos os dias ele tá aí junto com a gente aí no canal junto assistindo os vídeos dando like comentando e dizer que gosta de ver ali o trecho ali do Vale de Equidonha não canso de ver e que tá conhecendo a Bahia de Cantacanda através dos meus vídeos alô você isso aí Paulo Paulo Gonçalo um abraço especial mas mora em São Paulo viu gente lá em Pirituba hum eu quero deixar o meu abraço também aí para o Carlos Danta né Dona Luciene o Paulo Miranda toda a sua família Dona Maria principalmente tá eu quero também deixar o meu abraço aí para toda a galera de Planalto Vitória da Conquista Poções Ibicuí Iguaí Ibicaraí toda essa galera Itapetinga né um abraço especial aí Itambé que Deus abençoe todos vocês viu gente tamo junto Anagé Brumado Livramento de Nossa Senhora né o Livramento de Brumado antigo de Brumado um abraço especial viu que Deus abençoe a cada um de vocês aí o meu dele tá soltando o recato tá arrebentando do lado aí estourou né vamos ver falei você em França aqui é assim o Eduardo Oliveira gente um abraço especial pra ele e ele mandou aí parabenizar também a tua esposa né parabenizar a tua esposa aí aniversário dela foi dia 25 do 5 dia 25 do mês passado que Deus abençoe a todos vocês viu gente em nome de Jesus e que diz ele que tem 18 anos junto com ela e que ele e ela é um presente de Deus pra ele um abraço especial pra vocês gente porque geralmente quando a gente casa com a pessoa a gente tem que considerar um presente de Deus mesmo porque se for presente ao contrário não vive junto é por isso então é um presente de Deus e Deus abençoe aí a união de vocês pra que vocês vivam muitos e muitos anos aí em nome de Jesus Marcelo de Jesus de Oliveira ele ele mora no Rio de Janeiro um abraço especial um abraço especial pra ele que Deus abençoe ele tá que Deus abençoe a vida dele e toda a sua família tá e já nós passamos ficando de sales agora nós estamos subindo aqui pela BR-116 vou deixar esse vídeo aí registrando pra vocês aí e atualizando a BR-116 pra vocês e mostrando como está o trânsito hoje hoje o trânsito tá meio apertado né uma que é final de tarde geralmente todo final de domingo é assim toda tarde de domingo o trânsito é tenso aqui na BR-116 parece que sai todo mundo pra estrada né automóvel caminhão e tudo mais né o Elton de Barra do Choça mas trabalha na Vilarim Supermercado um abraço viu Elton vamos voltar esses dias aí viu o a Nisse também né a Nisse esposa do meu amigo Prancinata um abraço especial pra Nisse um abraço especial aí pra seu filho também um abraço especial pra todos né todos vocês aí em nome de Jesus o Antônio Ribeiro né irmão de Manelzinho também no Cruzeiro um abraço especial pra ele o o o Santo Figueiredo né e a esposa dele a Ana Ana Cristina Ana Cristina um abraço especial pra ela que Deus abençoe a toda a sua família em nome de Jesus tá o José Elias de Pombassa no Ceará e mora em Paciência no Rio um abraço especial pro José Elias aí de Pombassa no Ceará mas mora no Rio de Janeiro Deus abençoe você meu irmão tamo juntos aí viu o Ed Carlos Amorim ele é de Paz do Paraíso mas mora lá em Barbacena né um abraço especial pra ele o o o Márcio José de São Paulo do Terapia na BR ô Márcio um abraço Deus te abençoe meu querido tudo de bom aí que a graça de Deus esteja contigo viu o presidente do motoclube do Rio de Janeiro meu amigo é Paulo Trapuco Alves um abraço especial pra você que Deus te abençoe e ele mandou mandar um abraço aí um alô aí pra todos aí da rádio nossa voz de 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 barrocas né rádio nossa voz de barrocas próximo aí a serrinha né que Deus abençoe a cada um de vocês aí alô você da rádio nossa voz de barrocas próximo a serrinha um abraço especial aí viu amando do nosso amigo aí é Val Trapuco Alves o presidente aí da motoclube do Rio de Janeiro viu gente ele é presidente do motoclube do Rio de Janeiro ele é muito bacana esse menino viu dizer que quando eu ir no Rio a casa dele tá à minha disposição muito obrigado viu muito obrigado mesmo porque é são poucos né gente são poucos que tem essa inteira confiança com a gente não conhece a gente né não sabem mas só que Deus ele revela a nossa identidade eu eu creio nisso sabe por quê porque quando João Batista João Batista estava na beirada do Rio Jordão caminhando e batizava lá no Rio Jordão e já ia aquela aquela galera com João né pra batizar no Rio Jordão e e ali vinha os os eteus os fariseus os caldeus que não acreditavam em nada e João falava com eles raça de víboras quem lhe ensinou a fugir da ira de Deus porque eles eram contra o cristianismo e João pregava um Cristo ressuscitado um Cristo ressuscitado um Cristo que veio para salvar o mundo Jesus não tinha morrido ainda não gente ele estava vivo ele estava com 30 anos nessa época e de lá vem Jesus com a sua multidão e aí João passa e olha e diz para os discípulos dele eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo primeira identidade de Jesus como cordeiro segundo tira o pecado do mundo e aí por diante continuou a sua apresentação este é quem eu falei que não sou capaz que vim após mim e que não sou capaz nem de desamarrar a sandália dele este é o machado que estava posto na raiz da árvore e começou a falar e Jesus aproximou dele e pediu para que João batizasse no rio Jordão João fala se longe de mim Senhor quem sou eu é eu que preciso do teu batismo ele João cumpre-se as escrituras porque os profetas já tinham dito que ele ia ser batizado por João batista e quando João emergiu Jesus no rio Jordão e quando ele retirou ele da água o céu escureceu a terra tremeu o vento sobrou e veio uma voz muito forte do céu falando falando este é meu filho em quem me compras em quem me alegra e todos ouviram Pedro ouviu João ouviu Tiago ouviu todos ouviram essa voz e essa voz Jesus disse essa voz ela não veio para mim ela veio para vocês ouvirem essa voz é do pai então primeira identificação filho de Deus Deus provou que Jesus era o filho unigênito dele primeira identificação que veio do céu João identificou ele como um cordeiro que tira o pecado do mundo e Deus pai estava confirmando a identificação de Jesus como seu filho e quando veio o Espírito Santo e baixou na cabeça de Jesus como um corpo corpórea de uma pomba estava comprovando que o Espírito Santo estava em identificação de Jesus que ele era cheio do Espírito Santo de Deus que ele era o filho unigênito de Deus e quando o céu se abriu o céu tremeu escureceu e saiu aquela voz a voz era de Deus dizendo para os homens olha esse aí é o meu filho a quem eu me alegro a quem eu me compraso a ele ouvi então Deus confirmou aquilo que João disse eis aí o poder retira o pecado do mundo então João falou isso aí mas Deus confirmou através da voz da bomba corpórea de um do ano do Espírito Santo uma forma corpórea de uma bomba e também e também a identificação da escuridão da fé se completou ali a identidade de Jesus por isso que nós temos que ter uma identidade o Severino gente lá de Pernambuco ele é a esposa dele né um abraço a Jaqueline né Deus abençoe vocês Paulo Gonçalves né um abraço pessoal Paulo Gonçalves Bruno de Brumado JN aí ó já saiu de lá ô Bruno meu irmão Bruno a paz do Senhor meu querido Deus abençoe você Deus abençoe você abençoe toda a sua família tá a Fátima esposa do Zé Américo também um abraço especial pra ela e para o Zé Américo e toda a família a Cida Viana de Timóteo a Cida Viana e Tino do Rio de Janeiro um abraço especial pra você também tá a Maria Maria Olívia esposa de Reginaldo Avelino Rio de Janeiro um abraço o Augusto de Praia Grande ô ô Augusto um abraço eu Luiz Almeida da Bahia eu moro em extrema em Minas Gerais o Matheus um abraço aí que nós vamos passar na sua terra o José Antônio da Silva de São Paulo um abraço o São Silva o Ismar Ismar gente é do Terapia tá mas ele também tem um canal Ismar na Estrada que Deus abençoe ele José Carlos Fagundes de Anandia Alagoas um abraço especial pra ele o Fernando Correia na BR é um canal também um abraço especial pra você o Adilson Andrade o Walter Mero o Walter Mero tá sempre junto comigo deu de quando foi fundado esse canal o Walter Mero tá junto aí e o o esqueci o nome do outro rapaz o Bruno Igor um abraço especial pro Bruno Igor também o Thiago Barros do Rio de Janeiro e a Negra Juju né ô Negra Juju um abraço um abraço aí Thiago você falou que ligar pra mim não ligou nada né Deus abençoe você meu irmão o Nilton Felizberto o Fábio Gomes todos aqui gente terapia na BR tá Reginaldo Baus o Zeni o Gilmar o Ismar o Eduardo Oliveira né um abraço especial Deus abençoe Regilu gente Regilu tem muito tempo né que eu não falo o nome deles aqui o Reg um abraço viu continua postando os vídeos aí que a gente vai assistir tá eu te acompanho lá parece que você deu uma parada né Deus te abençoe viu Reg Reg um abraço o Mano é o Reginaldo Deus abençoe você viu meu querido meus irmãos eu vou deixar aí filmar mais um pouquinho pra vocês verem aí a tarde tá muito bonita né a estrada e aí vocês vão vendo aí curtindo essa imagem linda da tarde de sol de domingo todos estão aí né pensando em chegar em casa né porque tá afindando aí a semana já afindou né mas só que o domingo eles consideram o último dia da semana então nós nós estamos no caminho aqui de Feira de Santana vamos entregar nas mãos do Senhor pra que nós possamos chegar lá hoje à noite né o nome já tá eu não queria tomar meu remédio me dá um pouquinho dessa água por favor fazer a alta aí ficou legona mesmo hein olha é é é mas é isso aí vamos tomando água só porque a água é hidratar né e a gente tem que hidratar mesmo porque o único fato principalmente diz que tem que hidratar bem tá vamos curir aí lá de Carlos Chagas uns amigos trabalham aí eu tenho um amigo aí eu vou deixar um abraço aí para um amigo do Mucuri é o Bocão ele é o pai dele trabalha de motorista aí no Mucuri vocês que estiverem vendo o meu vídeo aí fala com ele que mande um abração pra ele viu gente o Bocão é um jovem né e chamei de Bocão tá gente não tô assim debochando não tá ele mesmo que me falou que ele se chama ele se chama de Bocão né eu não queria chamar ele por nome mas ele falou não não todo mundo conhece pro Bocão então o pai dele trabalha nessa Mucuri que tá na nossa frente aqui ó um abraço especial pra ele um abraço especial pra toda a galera do Mucuri que eles transportam aí leite caixa queijo né requejão essas coisas um abraço especial pra toda essa galera aí galera bacana que trabalha na Mucuri viu muito bacana gente um dia Jesus levantou da sua casa e chamou seus três três amigos mais chegados três discípulos mais chegados Pedro Diabo e João chamou eles pra orar no Monte da Bó lá se foi Jesus seus três discípulos para o Monte da Bó aonde ali a multidão de gente mas nesse dia ele saiu de madrugada escondido com os três discípulos só mais chegados porque porque tinha que acontecer uma coisa sobrenatural e nem todos nós estamos preparados pra ver o sobrenatural nem todos poucos poucos isso então Jesus tinha os três chegados dele mais chegados dele Pedro e Tiago de João seus três discípulos mais próximos e chamou eles pra ir com ele orar no Monte da Bó quando chegaram no Monte da Bó estava Jesus orando Tiago e João orando também de joelho prostados com a cara no pó de repente ele ouve um barulho como um trovão e uma nuvem negra cobriu aquele lugar e desceu até onde eles estavam e de dentro da nuvem ouviu-se uma voz este é meu filho a quem eu gerei a ele ouvi quando quando Pedro Tiago e João olharam porque eles estavam meio tontos sem sono dizem a Bíblia mas era o poder de Deus que deixaram eles atônicos atônicos amendotados ou melhor fraco não é o pai do menino ele conhece o caminhão em cozinha faz a festa não queria ser novato em fraquinha aí quando eles abrem os olhos e veem e olha Jesus estava transparente brilhava como o sol ele brilhava como o sol e flutuava do chão e quem é que estava falando com ele? Elias e Moisés ou Moisés e Elias Moisés e Elias falando com Jesus e aí eu volto lá em Teteronônimo fala que Moisés se encontrava com 120 anos e Deus chama ele no monte e quando chega lá no monte Deus diz pra ele Moisés você está vendo as planícias? ele está o Senhor lá é a terra de Canaã é lá que a gente vai é lá que nós vamos a terra que manda leite e mel prometido do Senhor é Moisés mas você não vai ah mas Senhor por que eu não vou? porque lá em Meribah eu pedi você pra tocar na rocha pra que jorrasse água pra aquele povo no deserto você aferiu a rocha e aquela rocha representava meu filho santo Jesus e quando Moisés disse mas Senhor por que que eu não vou entrar eu dei a cara tapa andei com esse povo 40 anos pelo deserto e agora eu não vou entrar? não Moisés você não você não vai entrar o seu servo Josué vai entrar com esse povo e ali Moisés caiu morto o corpo dele foi levado sepultado nas planícias e planteado por 30 dias o único homem em carne sem ser Jesus é claro Jesus profetizou toda a sua morte todo o ritual da sua morte que ia acontecer com ele ele profetizou antes para os discípulos e para o povo e Moisés o único homem pecador no caso Moisés era filho de um homem ou mulher era pecador e Jesus era filho de uma mulher ou Espírito Santo então ele não tinha pecador era o único homem na carne que escreveu sobre a sua morte antes de morrer antes de morrer Moisés escreveu tudo aquilo que estava acontecendo com ele agora e Moisés calmo pegaram o corpo se apontaram nas planícias e plantearam 30 dias e Josué ficou em cargo de prosseguir a caminhada com o povo para dentro da terra de Canaã atravessando assim o rio Jordão e quando Moisés foi planteado por 30 dias assim que terminou o luto Deus apagou da memória Deus apagou da memória daquele povo onde eles tinham colocado o povo de Moisés e até os dias de hoje ninguém sabe ninguém lembra onde foi colocado o povo de Moisés e se você for lá em Judas Judas fala assim olha e o anjo Gabriel contendia com Satanás sobre o corpo de Moisés Satanás queria pegar o corpo de Moisés para fazer o povo adorá-lo então por isso que Deus apagou da mente o povo aonde o corpo de Moisés foi colocado porque foi através de Moisés que o povo bebeu água no deserto foi através de Moisés intercedendo a Deus que o povo comeu manaca ao céu foi através de Moisés intercedendo a Deus que o povo comeu godona carne lá no deserto foi através de Moisés que o povo foi retirado amando de Deus do Egito e foi através de Moisés falando com Deus tocando na água o mar abriu e eles passaram a seco durante a noite e quando Paraó entrou o mar fechou e morreram todos os cavaleiros e guerreiros de Paraó então foi através de Moisés que eles viram todos esses olha o cara está dentro da casa foi doido foi através de Moisés que foram todos feitos de Deus na face da terra junto com aquele povo e agora Moisés não entra na terra mentira agora Moisés cai morto decepitado e apagado da mente do povo passaram-se dois mil anos Jesus estava no monte da boa com Pedro Tiago e João eu acabei de falar aqui agora quem é que estava falando com ele Moisés e Elias mas como Moisés morreu lá no monte e ele tinha a promessa de Deus de entrar na terra prometida e ele morreu lá no monte foi sepultado nas planícies Deus pagou da memória do povo aonde foi sepultado o povo de Moisés então Moisés ficou esquecido agora eles não adoravam mais Moisés eles estavam adorando a Cristo né a Cristo Moisés não existia mais ele tinha dois mil anos mas Deus tinha prometido para Moisés entrar na terra prometida onde emanava leite e mel então Deus falhou com Moisés não dois mil anos depois Moisés entrou falou com Jesus e eles conversavam exatamente sobre a crucificação do nosso Mestre Elias Moisés e Elias falavam exatamente da crucificação e da ressurreição de Jesus no terceiro dia e quando Pedro, Tiago e João viu aquilo eles tremeceram ficar atônicos com medo porque a voz disse esse é meu filho em quem me gerei e a ele ouvir quer dizer tem que ouvir tudo o que ele falar agora eu pergunto vocês ouvem o que Jesus fala? vocês estão ouvindo o que Jesus manda falar? vocês estão ouvindo o que Jesus falou na Bíblia? na palavra dele então nós temos que ouvir para nós conseguirmos encontrar o caminho da verdade em Cristo Jesus e assim Jesus ele ele seguiu sua trajetória e quando Pedro, Tiago e João olhou levantou a cabeça já não viu mais Moisés nem Elias porque quando eles chegaram quando eles a nuvem está em qualquer lugar e eles olharam eles viram Moisés e Elias falando com Jesus e aí Pedro que é o mais espataposo falou assim mas Senhor como que fazemos fazemos uma tenda uma para Ti uma para Elias e outra para Moisés mas ele não obteve resposta a resposta foi a voz que veio do céu e eles amedotados caíram com o rosto em pó e quando eles levantaram a cabeça só estava Jesus brilhando como o sol e ele diz para eles não falais nada daqui ouvir do que vestes aqui hoje no monte até que eu ressuscite quer dizer não fala para ninguém até que eu morra e no terceiro dia eu ressuscito depois do que eu tiver ressuscitado vocês podem falar para o mundo e hoje é que nós estamos sabendo disso dessa passagem contemporânea passagem em Cristo Jesus então Pedro, Tiago e João guardou com eles e quando Jesus ressuscitou dos mortos e começou a aparecer para eles eles lembraram dessa palavra que ele tinha disse para eles não fala para ninguém quando desceram daqui do monte não revela até que eu morra e ressuscite no terceiro dia e eles guardaram aquilo para eles até a morte de Jesus até o dia que ele ressuscitou e veio e se apresentou ao lado de todos eles várias vezes de várias formas em vários lugares aí eles falaram aquilo que eles ouviram da boca do mestre e assim confirmou a palavra de Deus sobre Moisés porque ele disse que Moisés entraria na terra mas não entrou porque ele ficou lá no monte mas em corpo material um corpo pecador pecaminoso não entrou porque a terra era santa a terra era santa mas ele entrou em espírito dois mil anos depois quem é que estava lá falando com Moisés falando com Jesus exatamente Moisés e Elias dois mil anos depois estava falando com Jesus Moisés e Elias então a palavra de Deus se cumpriu em Moisés ele não entrou em carne carne pecaminosa mas ele entrou em espírito muito mais poderoso do que antes aleluia essa é a palavra de Deus que eu tenho para você hoje então nós temos que guardar que Deus quando promete na tua vida ele cumpre Deus quando ele fala através de um profeta olha assim diz o Senhor vai acontecer isso você guarda com você porque o dia vai chegar o dia vai chegar não importa o tempo mas o dia chegar porque? porque foi o mestre que falou porque foi o criador que falou não foi homem que mente nem filho do homem que se arrependa mas foi o mestre verdadeiro que disse que aquilo ia acontecer e vai acontecer e agindo Deus quem impedirá aleluia glorificado seja o nome do Senhor Jesus amém quero deixar aí para vocês atualizado viu gente aqui agora BF716 depois de 11 de 6 de 2023 passei agora aqui pelo pedágio de Beredinha tá? nós vamos passar agora ali em Beredinha Beredinha tá na frente ali e daqui a pouco nós estamos em vitória da conquista se Deus quiser tá bom? graças a todos aí Deus abençoe a todos e que a graça de Deus o Espírito Santo esteja sobre nós hoje e sempre amém vou deixar aí gravando para vocês e dizer para vocês que vocês são minha família tá gente minha família tá todos vocês que ajudaram aí na campanha da irmã Sônia tá eu quero agradecer viu agradecer de coração porque eu não consigo lembrar o nome de todos não consigo eu estou tentando aqui muito nome fugir da minha cabeça que eu não consigo lembrar tá bom? mas você sabe que eu estou falando de vocês não é isso? você sabe que eu estou falando de vocês tá? então eu quero agradecer a vocês agradecer a Deus por que vocês fizeram no nome de Jesus tá bom? irmão e irmão de meu sou de meu cidade de Itamaraju ele trabalhou comigo na São Geraldo mandava para Vitória no Espírito Santo de Milso José Pedro um abraço especial para vocês que Deus possa abençoar cada um de vocês aí e um dia nós vamos nos encontrar aí viu de Milso se Deus quiser viu que Deus abençoe vocês todos aí esse final de semana para que vocês tenham aí um ótimo final de tarde e amanhã uma nova semana de trabalho né para todos vocês e que vocês sejam iluminados também amém o meu amigo Jair do Videodrones lá de Poço da Mata Denis Cruz do Poço da Mata tem mais uma outra pessoa que eu vou esquecer se eu não esqueci o nome aqui agora que falou olha quando você passar em Poço da Mata deixa um abraço também olha rapaz eu não estou conseguindo lembrar o seu nome mas você sabe que eu estou falando de ti muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela atenção e vai o meu abraço meu carinho diretamente daqui do trigo de trigo de 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 que Deus abençoe a cada um de vocês aí no nome de Jesus amém um abraço especial pra vocês viu todos aí de de Poço da Mata nosso amigo Jair do Videodrones estamos juntos viu Jair Deus abençoe você meu irmão que a graça de Deus se acompanha e que o seu canal cresça e um abraço pra tua esposa também toda a família viu aí a todos meus seguidores aí de Tabatã de Teixeira de Preita de Itamaraju Itabela Nápoles São João do Paraíso Camacana Santa Luzia Canavieira Una Filhéus Tacaré que Deus ilumina o caminho de cada um de vocês aí e nós estamos juntos viu porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus e outra coisa viu gente eu vou fazer as camisas tá eu tô esperando é tempo pra mim lá na confeira para para confeccionar a camisa né na loja vou olhar o preço direitinho né vou ver também o preço né gente aí eu vou ter que fazer alguns aí extra GG tem muitos pedindo extra GG eu não fiz eu fiz só a GG a maior a G e a M né e a extra GG eu não fiz fazer mas agora eu vou fazer algumas porque várias pessoas estão me pedindo aí a extra GG tá bom então eu quero aí agradecer a todos vocês que adquiriram as camisas que adquiriram aí foi junto aí o adesivo né pra colocar no carro também né e nós estamos juntos a gente e quando eu andar fazer a camisa que eu fechar o negócio aí eu vou falar pra vocês o valor tudo direitinho tá bom mas é isso mesmo e aí eu vou ver também se eu mudo um pouquinho a louga ou aliás a louga não né a cor ou alguma coisa assim né isso eu mudo um pouquinho também né nos desenhos na frase das costas né isso aí foi uma frase diferente pra ficar uma coisa bem bem feitinha né olha lá gente ó isso aí eu vou nada não isso é carreto de madeira eu vou É, minha voz não está ajudando para cantar não, minha voz está fraca mesmo. Mas pelo menos a gripe está bem abatida, esse final dela, né, aí ela fica, atinge a nossa voz mesmo. Contra Sil, daqui a pouquinho gente, aqui é a BSMC, nós vamos estar passando ali no entrocamento de Tremendal, né, Belo Campo, Tremendal. Tem uns seguidores meus aí que é daqui de Tremendal, de Belo Campo, não lembro o nome deles agora, mas moro em São Paulo, moro no Rio, são vários, vou deixar um abraço para vocês aí, viu. Deus abençoe a cada um de vocês aí, em nome de Jesus, e nós estamos juntos aí, tá. Vou passar meu trevo aqui agora mesmo, estou na reta. Olá, escutinho, como é que está aí a live? Que dia vai ter a live? Vocês, vocês vão fazer live essa semana, fala para a gente aí, e se eu não estiver na estrada, não estiver rodando, eu vou aí participar da sua live, tá. Tranquilo, me avisa aí o Calu também, o Calu deve estar voltando aí do Piauí, né Calu, um abraço, viu. Deus te abençoe também, meu querido, nós estamos juntos aí, tá. E o... Pois é gente, eu fiz um outro vídeo aí atrás, anterior, e antes de eu terminar ele, a bateria acabou, aí cortou minha voz, aí acabou tudo. Terminou, encerrou o vídeo, eu não queria encerrar o vídeo ali, eu até tentei recuperar, ver se eu conseguia, né, coloquei o carro para carregar e tudo, mas eu não consegui. Então vai ficar um final de vídeo assim, sem finalização, né, é claro, porque a bateria acabou e não deu para mim finalizar, né. Então, eu peço desculpas aí na hora que vocês forem ver esse vídeo, né, assistir, que ele não vai ter finalização, né, vai terminar de uma vez, tá bom. É porque o aparelho acabou a bateria, na hora, e eu coloquei no cabo, mas já tinha encerrado o vídeo, né, já tinha encerrado o vídeo. É uma pena, né, porque eu queria registrar mais, mas é sempre assim, né, sempre há algum imprevisto, né, aí Deus está no controle de tudo, né, no nome de Jesus. E... Nós estamos chegando aqui, quase no creme de Belo Campo. Me parece que é 45 quilômetros, né, daqui aí, de Conquista. Eu acho que é 45 quilômetros, né, me parece que é 45 quilômetros dali do Trevo, né, até Conquista. Agora tá fugindo tudo da minha mente. Olha, gente, a tarde de domingo aqui, pela BR-116, quase chegando em Conquista, né. Olha aí. E aí estamos nós. Direção, o Naricuda apontado e direcionado a Freira de Santana. Eu e meu amigo Wesley. Olha. Eu quero baixar o meu abraço também aí, gente, para o Willian e Verônica, né. Willian e Verônica, um abraço especial para eles. Um abraço especial para o Sr. Antônio aí. O Sr. Antônio, esposo da Mari, lá de Santo Estevão. O Jorge. O Jorge, irmão dele, esposo, filho, toda a família. Um abraço também para o Simões. Ô, Simões, um abraço aí, viu. Lá de Santo Estevão, viu, gente. Um abraço especial para essa galera maravilhosa aí. Que está sempre junto comigo. Aqui é o Poço Tabuleiro da Baiana. O Poço Tabuleiro é o que liga, né. E ali em Santo Estevão, gente, eu tenho também ali o meu irmão Jorge do restaurante, né. E também uns outros irmãos ali também, que eu não lembro o nome agora. Mas, eu deixo aí o meu carinho, o meu abraço para todos vocês aí, viu. Um alô especial aí para o nosso amigo Márcio Guilherme, lá na Cidade Nova, em Feira de Santana. Nosso amigo Júlio César também aí, em Cidade Nova, em Feira de Santana. Um abraço, viu, Júlio César. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo e com a tua esposa também, viu. E também aí o irmão Adailton. Sou Adailton e a Dona Anissa, sua esposa. O Elson Carreteiro e sua neta Maria Clara. Um abraço especial aí para toda essa família maravilhosa, né. Que está sempre junto comigo. Alô, amigo, alô você, alô Carlos Danta, alô, alô você aí que me acompanha neste canal. A todos vocês aí de Lagar, no Sergipe, né. E Poço Verde, Poço Verde tem uma galera que me acompanha. Um abraço especial para todos aí de Poço Verde, tá. Principalmente aí das lojas que eu entrego, né. E Simão Dias também, um abraço especial. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E um abraço também especial também para todo o povo de Lagar. Itabaiana, ô Del. Del, gente, é lá de... Del é lá de... De Itabaiana, né. De Itabaiana, um abraço especial para ele. Ele me conheceu no trânsito, gente. Eu estava passando 5h40 da manhã. E eu parei no semáforo na avenida principal da Itabaiana. Aí ele falou, ô Geraldo, aí tudo bem, rapaz e tal. Eu fiquei sem saber quem era, né. Eu falei, tudo bem, meu irmão. Tudo legal, graças a Deus. Bom dia. E ele estava fazendo caminhada. Aí o sinal abriu. Eu continuei. Ele continuou fazendo a sua caminhada. Eu encostei no cliente lá, na avenida mesmo. Aí mais tarde ele voltou da caminhada e passou lá no caminhão. Falei, ô rapaz, eu sou o seu seguidor. Me apresentou e tal. Subiu dentro do caminhão. Me abraçou e todo mundo adicionou. São pessoas que têm grandes considerações para a gente. Isso me orgulha, viu gente. Me orgulha assim, em sentido bom, tá. Me orgulha porque a pessoa está vendo que ele está todo suado. Chega, abraça, aquela alegria de conhecer a gente. Eu não tenho nada para oferecer. Mas eu tenho certeza que a graça de Deus, ela vai estar comigo. E ela vai estar com você. E ele ainda fez um pequeno vídeo. Se você voltar aí, no vídeo do mês passado. Você vai ver aí o vídeo com ele dentro do baú mesmo. Fiz um pequeno vídeo com ele. E aí ele me convidou para tomar café com ele aí. Gente, é uma belíssima pessoa. Incrível. Me conheceu no semáforo. Olha que coisa, hein. De manhã cedo fazendo caminhada. Porque o mês não se amava. E as maravilhas de Deus estão aí. Naquilo que eu faço. Por isso que eu sou maravilhado com Deus. Por isso que eu fico alegre, satisfeito. Porque Deus, gente, ele faz as coisas acontecerem. E aí ele... Eu fiz o vídeo. Fiz, olha, pode colocar. É um pequeno vídeo, gente. Só apresentando ele. Ele pode, pode colocar, pai. Pode colocar, não tem problema não. Fiz uma foto também. Coloquei no Instagram. Coloquei no Facebook, tá? Se vocês entrarem lá. Geraldo Nascimento no Facebook. Geraldo Nascimento no Instagram. E viajando com a Lua, você no YouTube. E aí vocês vão ver lá a foto e o videozinho que eu fiz com ele. Uma alegria enorme. E agora, essa semana passada agora. Eu estava em Camacã, fazendo entrega. Assim que eu estava saindo de frente. Estou vendo um moço lá, olhando, dentro da cabine, conferindo. Aí eu falei assim, aí senhor, tudo bem? Ele, ô geral, é você mesmo, rapaz. Eu vi o vídeo que você fez lá na estrada, mas sou parceiro aí. Aí eu estava confirmando aqui, ver se era o caminhão mesmo. Por causa da sua toalha, do cruzeiro. Eu falei assim, não, sou eu mesmo. Era o senhor Antônio. O senhor Antônio, gente, ele mora em São Paulo. E estava lá, passei para a festa de São João, lá em Camacã. Então ele me olhou lá, o caminhão, conheceu o caminhão. E já estava me procurando. E aí eu gravei um vídeo também com ele. Gravei também, tirei uma foto também. Coloquei no Instagram, coloquei no Facebook. Se você entrar lá, você vai ver o vídeo. Eu e o senhor Antônio, lá em Camacã. Uma maravilha de pessoa, humilde de pessoa. E ele ficou muito alegre. Eu fiquei mais ainda, né? Por conhecê-lo. Mas eu, numa pressa, numa pressa. Eu tinha que chegar lá na W para descarregar. E na correria, para eles pegarem a nota, meio dia. E acabei não chegando a tempo. Porque o trânsito lá estava agarrado demais para sair de Camacã. Fecharam a rua principal. Tive que dar a volta. E complicou tudo. Mas eu consegui sair, no nome de Jesus. E eu agradeço a Deus por isso. E assim que eu consegui sair, eu... Eu estava saindo e ele encontregou ele no carro dele. Ele parou do outro lado e... Falei, Geraldo. Se você foi em São Paulo, você me chama no zap, hein? Você me chama porque eu quero levar você lá para casa e tal. Me ofereceu, gente. Gente humilde, gente bacana. São gente, são pessoas humildes. E eu sou fã de pessoas humildes. Sou fã. Porque eu também sou humilde. Jesus era o que era, fez o que fez. Porque ele era humilde. Então, a pessoa humilde, ele vence. E as mãos de Deus estão sobre ele. Porque ele não tem orgulho, não tem o eu. Mas sim, tem o Senhor que cuida de todas as coisas na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que, gente? Porque Davi, quando ele era humilde, quando ele era jovem, ele foi humilde. Quando ele divulgou o Golias, ele era humilde. O Golias desafiou ele, você vem contra mim. Eu sou algum cão. Para vir contra mim, contra um pedaço de pau e uma pedra. Ele disse, olha, você vem contra mim. Você vem contra mim com espada, com lança, com altura, com capacete. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E foi simplesmente uma pedrinha. E Davi lançou com a funda. Acertou exatamente na testa de Golias. Em vez dele cair para trás, ele caiu para frente. Ele caiu para frente. E ele caiu para frente. E Davi pegou a sua espada, que pesava 8 quilos. Eu imagino Davi fazendo aquela força para tirar a espada da Bahia de um gigante Golias. O homem tinha mais de 2 metros de altura. E Davi, um franzininho, um jovem franzininho. E ali estava todo o exército de Saúl, com medo daquele gigante. Tudo retraído, contraído. Escondendo. Na hora que o gigante levantava lá e chamava eles, quem é que vai enfrentar? Todo mundo escondia. Apinadabe, Gat, que eram os filhos de Davi. Irmãos de Davi, irmãos de Davi, que eram filhos de Gessé. Irmãos de Davi. Gessé era pai de Davi, era pai de todos eles. Aqueles filhos de Gessé, todos ali eram comandantes de guerra de Saúl. Era capitão de guerra, comandante de guerra. Tudo com medo, escondendo. E suas tropas também. E Davi chega lá a levar queijo, levar comida para os irmãos. E perguntou a eles, mas espera aqui. É desse jeito que vocês vão guerrear? Todo mundo escondendo? E assim, ele pegou e comprou a briga. Ele quis usar, eles quiseram colocar nele a moldura, a espada ele não aguentou. Ele foi assim, não, eu vou do meu jeito. E foi e venceu bolinhas. Amém? Um abraço especial para vocês, que Deus abençoe a todos. Mas a bateria está afindando novamente, amém? Um abraço, tchau, tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo.